Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Vice, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é um filme que conta a jornada do Dick Cheney, até ele se tornar um dos vice-presidentes dos Estados Unidos mais poderosos da história. É, e o que chama atenção aqui nesse filme, sem dúvidas, já de primeira, é a transformação do Christian Bale aqui pra se tornar o Dick Cheney, que é o personagem principal do filme, né? Bom, mas primeiro vamos falar um pouco do roteiro, né? Esse é um filme que é dirigido e também roteirizado pelo Adam McCain, né? E ele optou por dar um tom, assim, de humor mais ácido aqui pra contar essa história, né? E ele constrói alguns diálogos rápidos, às vezes até absurdos, assim, além de muitas metáforas que acabam contextualizando um pouquinho aquilo que ele quer passar na cena. É, e aqui ele usa também um narrador, assim como num filme que ele fez anteriormente, aqui é A Grande Aposta, e o narrador que nos acompanha durante um filme inteiro, né? E o interessante é a gente notar que essa é a história de um político que, assim, não dá pra gente dizer que o Dick Cheney era carismático ou que fazia, assim, discursos que empolgavam as massas. Ele era um burocrata, na verdade, né? Então aqui o roteiro e a montagem, principalmente a montagem aqui, é que deixam o filme e o próprio personagem mais interessantes, né? Aliás, a montagem é um dos pontos fortes aqui desse filme e a edição também, com umas transições muito criativas, né? E as técnicas narrativas também, elas variam bastante ao longo do filme. A gente não tem uma maneira linear aqui de se contar a história. O filme, o tempo todo, varia e muda as maneiras diferentes de se contar essa história aqui, né? Sim, a gente tem a quebra da quarta parede, a gente enxerga alguns diálogos que estão dentro da cabeça do personagem, então realmente, assim, ó, excelente. É, a gente tem alguns recortes de trechos diferentes da vida do Dick Cheney pra contextualizar decisões futuras que ele vai tomar. E, assim, quem talvez espere uma narrativa mais linear, um filme um pouco com recortes narrativos mais tradicionais, vai estranhar um pouco isso. Mas eu confesso que eu achei uma decisão genial do Adam McKay de fazer essas técnicas variadas narrativas aqui. E eu acho que até uma sacada muito boa pra contar a história de um personagem justamente introspectivo como era o Dick Cheney. E outro elemento que eu achei que funcionou muito bem aqui é que, como a gente tem um personagem principal mais silencioso em si, tu colocar figuras bem fortes, secundárias, ao redor dele dão uma luz muito grande pra essa narrativa. E tanto tem o Bush, o Rumsfeld ali, tem personagens realmente bem marcantes fazendo tudo acontecer. É, ainda assim, eu acho que a grande estrela do filme é o Christian Bale. Ele passou por uma transformação física e comportamental também pra dar luz aqui ao Dick Cheney. E, olha, é impressionante a dedicação desse ator, porque ele realmente estudou os trejeitos, a maneira do Dick Cheney falar aqui. Eu acho que foi sensacional. E ele tem uma indicação ao Oscar justamente por esse papel agora no Oscar de 2019, né? Então, eu acho que é uma indicação mais do que merecida. E a Amy Adams é uma camaleoa, é impressionante a capacidade que ela tem de, em cada papel que ela faz, ela parece ser uma pessoa completamente diferente. Então, aqui, como a Lina, mulher do Cheney, ela realmente tá muito bem. E, assim, não é por nada que ela tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. É, o Sam Rockwell também, ele interpreta aqui o George W. Bush. Ele tá muito parecido com o Bush, né? Até os trejeitos aqui. Ele tem menos tempo de tela, mas eu achei uma atuação muito interessante. E ele também tá concorrendo a melhor ator coadjuvante por esse filme. E tem o Steve Carell também nesse filme. Ele tá bem, só assim, é aquele jeito cômico que o Steve Carell não tem muita dificuldade de fazer. E a participação do Jess Plymouth também, que é um ator que eu adoro. Ele aqui é o narrador do filme e tem uma ligação com o Dick Cheney que eu achei genial no filme também. Essa é uma ótima opção pra quem curte aí um filme de política, com humor ácido, com essa questão de jogos de poder. E, assim, com uma parte de montagem e roteiro bem inovadores. Ó, e se liga aí que tem uma cena pós-créditos nesse filme, então vale a pena dar uma conferida também. Bom, e a nossa nota pro filme Vice é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir os outros vídeos que a gente tá fazendo aqui no canal, com os indicados a Oscar de melhor filme agora no Oscar de 2019, né? E até a próxima! E até a próxima!